Brasil Flash TV Internacional, na expectativa de entrar Nini Bairro, aqui uma e meia da manhã no Festival de Samba Internacional de Go Book 2019, estamos preparadinhos porque ela vem com um repertório bem assim, colorido, vem do funk até a Bahia, terminando com Axé, tá bom? Vocês vão conferir isso, Rio é Flash TV, Brasil Flash TV, hoje o rádio com vocês.